Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Juliana Paz comemora 43 anos e celebra vésperas de espantanaus, ansiedade e satisfação ao mesmo tempo. Juliana Paz comemora seus 43 anos em grande estilo, e não esconde felicidade com a estreia do remake Pantanal que irá ser exibido segunda-feira, 28. A atriz contou todos os detalhes. Confira Juliana Paz completa neste sábado, 26. 43 anos. E não esconde a felicidade das suas últimas realizações profissionais, nesta tarde ela estreia como jurada no Caldeirão, no quadro Caldeirola. A novidade foi contada pelo apresentador Marcos Mion, em seu Instagram. Quem não lembra, ela foi minha primeira convidada no primeiro Caldeirão. Atendeu meu chamado no momento que eu precisava de uma estrela, como ela para validar e valorar meu programa de estreia, e agora virou nosso amuleto de boa sorte. Ju sempre foi unanimidade entre todos que fazem o Caldeirão. E nossa alegria é imensa em anunciar oficialmente a chegada dela para o corpo de jurados do Caldeirola. Na segunda-feira, 28, estreia na nova versão de Pantanal, no horário nobre da emissora Globo, A atriz irá interpretar Maria Marroa, em entrevista ao Extra Conta, como estão seus sentimentos na estreia. Estou com uma mistura de sentimentos, ansiedade e satisfação ao mesmo tempo, porque a gente está preparando esse trabalho há tanto tempo. É como um filho mesmo. Quero que todo mundo veja a cria logo, que partilhem da emoção que tive ao fazer. Juliana também contou como foi o processo de desconstrução, e deixar a vaidade de lado. A parte da desconstrução é a parte mais simples, porque gosto de estar entregue fisicamente, de me deixar usar pela caracterização. Não foi nenhum sacrifício, mas uma libertação. Eu não estava tão incomodada assim com a minha aparência descuidada. Acho que tem a ver com o hábito também. A gente fica tão viciada e dependente dessa agenda estética, de beleza, que fica achando que tem que dar conta disso o tempo todo, relatou. Recentemente a musa foi convidada pelo Grupo Raça Negra para a gravação do DVD. Em cima do palco dançou os hits do grupo musical e a faixa cheia de manias. Trilha sonora da novela Dona do Pedaço, exibida em 2019 na TV Globo. Foto destaque. Juliana Paz. Reprodução. Instagram. Regra. Regra.